Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o André Bernardo. Vamos iniciar mais uma semana na presença do Senhor. Eu quero trazer uma reflexão da palavra de Deus e depois eu quero fazer uma oração pela sua vida. Então fique até o final do vídeo e compartilhe com todos que você conhece. Texto para a nossa reflexão de hoje. Salmo capítulo 103, versículo 1 ao 3. Bendize, homem-alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, homem-alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Neste texto, o salmista relata uma conversa com sua própria alma, dizendo a ela que bendiga o Senhor. Que não esqueça de agradecer ao Senhor por todos os benefícios que lhe foi concedido. Lembra que o Senhor perdoou todas as suas iniquidades, todos os seus erros, pecados que ele havia cometido. O salmista continua dizendo para sua alma, foi o Senhor que nos curou todas as nossas enfermidades. Todas, não foram algumas, foram todas enfermidades. Enfermidades físicas e espirituais. Deus curou trazendo o refrigério para sua alma. Então, de forma alguma, poderia esquecer de agradecer ao Senhor. A exemplo desse texto, eu te pergunto, você já conversou com a sua alma? Se ainda você não teve essa oportunidade, comece hoje. Fale com sua alma e veja o que ela vai dizer sobre suas atitudes. Se você tem sido uma pessoa agradecida por todas as coisas que o Senhor já lhe concedeu. Pois talvez isso tenha passado desapercebido por você. Mas pode ter certeza que muitos e grandes foram os livramentos e as bênçãos que você recebeu e nem passou pela sua cabeça em agradecer ao Senhor. Siga o exemplo do salmista e comece a agradecer hoje. Converse com a sua alma e agradeça ao Senhor por tudo que ele tem feito pela sua vida. Amém. Muito obrigado por você ter ficado até este momento do vídeo. Eu quero fazer uma oração forte para te abençoar. Para que o Senhor te revista de poder. Pois nós chegamos agora ao nosso momento especial. O momento da oração. Então, desacelere o seu coração. Aguarde mais uns minutinhos. Pois a sua bênção virá. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso. Diante da sua presença nós estamos agora. E te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado. Senhor, como salmista, Pai. Lembrando a sua própria alma. De agradecer ao Senhor. De louvar ao Senhor. De buscar a sua presença intensamente. E lembrar de todos os feitos que o Senhor operou na vida do salmista. Senhor, opera em nossas vidas também, Senhor. Que nós possamos ser mais agradecidos a Ti. Que nós possamos te louvar intensamente. Te agradecer por todos os benefícios, ó Pai. Até aqueles ocultos que nós não sabemos. Mas o Senhor nos protegeu. O Senhor nos abençoou. O Senhor nos livrou. Senhor, derrama a Tua bênção na vida dos Teus filhos, ó Pai. Abençoa cada um deles, Senhor. Que tenha orado junto conosco. Que tenha estado, Senhor. E apoiado esta obra, Senhor. Tão maravilhosa. De trazer a palavra do Senhor à vida de muitas pessoas. Senhor, derrama a Tua bênção, Pai. Aquele necessitado que está enfermo, acamado. Senhor, abençoa aquele que está em depressão, ó Pai. Que tem pensado até em suicídio. Senhor, repreenda este mal, ó Pai. Em nome de Jesus, derrama a Tua bênção. Derrama a Tua glória, Senhor. Abençoa, Senhor, aqueles que estão saindo para o trabalho, ó Pai. Abençoa, Senhor, aqueles que estão lutando para sustentar as suas famílias. Senhor, abençoa aquele que está aguardando uma resposta, Senhor, da entrevista que fez. Ó Deus, abençoa os Teus filhos, ó Pai. E abre as portas das bênçãos espirituais na vida dos Teus filhos. Eu Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Agora eu quero pedir a sua ajuda para o crescimento do nosso canal. Pois você, se inscrevendo, ativando as notificações e deixando o like no gostei, a plataforma do YouTube indicará o nosso vídeo para mais pessoas serem alcançadas e abençoadas como você tem sido. Nós postamos novos vídeos toda segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira. Eu sou o André Bernardo, até o nosso próximo encontro.